Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia, qual o primeiro dos mandamentos? E Jesus responde imediatamente. O primeiro dos mandamentos, para nós também, é amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo, com todo entendimento, com todas as forças, com todo o coração. E aqui, caríssimos irmãos, caímos todos. Por que nenhum de nós ama a Deus desta forma? Precisamos de um purgatório, precisamos da graça de um purgatório, para que, eliminadas as escórias pecaminosas do nosso coração, comecemos a amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos aos exemplos. A primeira pessoa em quem penso, quando me desperto, é Deus? É Deus que entra no meu diálogo logo pela manhã. Eu passo o meu dia pensando a Deus? Eu tenho momentos de oração mais ou menos longos? Eu tenho temor de Deus, respeito de Deus, não quero ofendê-Lo? Caríssimos irmãos, isto aqui acontece, mas acontece com quem não é Deus. Imaginem um rapaz apaixonadíssimo por uma mulher. Garanto que o primeiro pensamento dele vai para ela. Também o segundo. E quando se desperta, talvez o primeiro telefonema ou a primeira, o primeiro uso da internet. Passa o dia pensando nela. Faz o que tem que fazer, trabalha, pelo amor de Deus. Mas ela não sai do seu inconsciente, ou do seu subconsciente. E na hora de dormir, pensa nela também, quando lhe pode fazer um telefonema, para não dizer nada. Nada que vale a pena ser escutado. E assim, os exemplos poderiam ser multiplicados. Um empresário com a sua empresa. Um diretor com o seu colégio. Só Deus. Infelizmente, fica em penúltimo ou último lugar. E interessante, é de Deus que nós queremos tudo e pretendemos tudo quando chegarmos ao fim desta vida. Quando esta vida descambar para nós e chegar o momento do ajuste de contas. Teremos amado a Deus sobre todas as coisas. Ou ao menos nesta quaresma, poderíamos começar a fazer com Deus o que um noivo apaixonado faz com a sua noiva. Sem sentir nenhum cansaço, nenhum enjoo, nenhum estorvo, nenhum aborrecimento. Tentemos com a graça de Deus. Tentemos com a graça de Deus.